Um dia histórico para o Brasil. Hoje na História. Em 3 de agosto de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou o fim da tortura no Brasil. Naquele dia, o colegiado qualificou como crimes inafiançáveis a tortura e as ações contra o Estado Democrático e a Ordem Constitucional. A Assembleia foi montada com a missão de elaborar uma nova Constituição Federal após o fim da ditadura. Ainda em 88, em setembro, os trabalhos da Constituinte foram encerrados após a aprovação do texto final da nova Constituição Federal. E o primeiro presidente eleito por eleições diretas no Brasil após a ditadura foi Fernando Collor de Mello, em 89. Depois tivemos Itamar Franco após o afastamento de Collor, Fernando Henrique Cardoso em dois mandatos, Luiz Inácio Lula da Silva também em dois mandatos, Dilma Rousseff terminou o mandato, foi reeleita e depois sofreu impeachment e Michel Temer após o afastamento de Dilma. Atualmente, claro, o presidente é Jair Messias Bolsonaro.